Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Homem de confiança de Mariano Soso, e presente em 23 dos 28 jogos do esporte na temporada, o volante Felipe comemorou o bom momento vivido, pela equipe rubro-negra. O atleta, porém, também faz um alerta. Após largar com três vitórias em três jogos na Série B, o atleta de 30 anos afirmou que o Leão passou a ser um time visado pelos adversários na competição, o que pode tornar jogos perigosos. Se torna perigoso porque as equipes que ficam atrás nos veem como uma barreira forte. Os times que vierem jogar aqui vão dar a vida, então vão se tornar jogos mais difíceis. Mas estamos bem treinados, focados, fizemos semana boa para sábado fazermos um bom jogo, afirmou Felipe. Estou muito feliz pelo início, o professor, Mariano Soso, vem dando sequência ao time e a mim, e a cada jogo vamos evoluindo. O grupo está de parabéns, mas não podemos parar por aí. É apenas o começo, complementou. O esporte vai receber o Brusque, neste sábado, às 17 horas na Arena de Pernambuco. A equipe rubro-negra vem de uma vitória fora de casa, diante do Coritiba, e após uma sequência pesada de jogos voltou a ter a semana livre para trabalhar. Felipe também ressaltou o tempo de descanso para a manutenção do bom momento rubro-negro. Foi uma semana de viagens, desgastes e tivemos uma semana para desansar dessa minutagem grande e poder treinar bem, focados para sábado, disse Felipe. Próximo adversário do Leão, o Brusque vem de duas derrotas seguidas, com três pontos, é o décimo segundo colocado. O esporte, com 12 pontos, é o vice-líder atrás do Santos, com a mesma pontuação, mas melhor saldo de gols. O Brusque sabe que estamos lá em cima vem para tirar pontos. Temos que entrar focados como fazemos a cada jogo, concluiu Felipe. E aí torcedor rubro-negro, você concorda com a análise do volante Felipe? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo! Até a próxima! Tchau!